Eita, mulher Gente, o que é isso? Eu tava vendo as mensagens O jogo, você foi convidada a participar dos meus jogos Vendo essa localização com uma vestimenta a seguir para participar às 19 horas Mulher, que jogo é esse, gata? Gata, eu não sei, sei que a gente vai ter que se arrumar pra esse jogo Nem tinha visto essa mensagem Mulher Mulher, o que é isso, mulher? Não sei se eu quero ir, não Gata, a gente tem... Gata, eu vou Não sei se eu quero ir, não Tu nem sabe que jogo é Mas eu sou boa no jogo, eu juro, eu vou ganhar A gente não sabe se é de vida ou morte A gente não sabe se é jogo de stripte E se for jogo de traição Eu já vou falar pro Chunin que eu vou ter que trair ele, pera Amiga, é certeza que eu vou ter que beijar alguém lá Vai ter que beijar sabe quem? Quem? O céu Não, mozão Mozão Eu te amo De vídeo? Sim, sim, rápido Como assim? Por que ele quer ver vídeo? Ele acha que se for jogo de prostituição O que é isso? Tu tá roubando, Chunin? Ele não quer virar polícia? Você tá roubando Você é bandido, tá com refém É meu filho ali Quem? Não, mentira, não é meu filho não, eu tô suando Amor Voltei, voltei, eu fui mordido Enquanto você tá aí roubando, vai acontecer uma coisa Eu só queria dizer que eu te amo e... Eita, que coisa Eu não posso falar, eu acho Não pode, não pode Eu não posso, eu não posso Como tu tá vendo também Aqui tá acontecendo uma coisa E pô Vamos lá embaixo da polícia Saiba que eu te amo Mãe, amor Eu não sei o que eu vou fazer aí Se eu tiver que te trair Ah, calma lá, né Aí já não Gata, calma Eu vou me entregar aqui Não, que se entregar Eu tô zoando Sei lá, ela vai te trair o sininho Olha, eu prometo de dedinho que eu perco minha vida, mas eu não te traio E esse tanto de homem gostoso aí Mandar pra ele mandar um beijo pra mim O mundo tá acabando, beijo, te amo, toma cuidado Beijo, te amo Te amo, beijo Ai, eu amo churinho É essa roupa? É, tem nota demais Ué, você já participou do jogo? Não, eu botei agora Tô achando que você já participou do jogo Tá, vai que eu vou te passar Hum, tô achando estranho, hein Confia nisso E você pode ser aquele homem que bate na cara Quantas dedos eu vou colocar aqui na frente Tu vai poder participar do jogo, tá? Tá, como que é? Pera, eu não entendi O número aqui Ai, eu tô nervosa, eu tô nervosa Se você acertar, tu ganha 100 reais Se você errar, tu não rafas Quantos dedos você vai colocar? É isso, o jogo? É, quantos você acha que eu vou colocar? Tá, tá Eu tenho que falar já? Pensa, pensa Tá, vou pensar É um Dez, errou E agora, o que que acontece? Ai, o que está me batendo? Vai, de novo De novo, de novo, tá Um De novo Eu não quero apanhar de novo, não Ai, eu não quero apanhar Vai, de novo Dez, dez Errou, um Não Eu quero, eu não quero apanhar mais Vai É, cinco Errou, dez Errou Ai, eu não quero apanhar aquele Vai Eu só ganho se eu acertar É, dez Acertou Agora você pode ir pro jogo Ai, biganda, biganda Você é a melhor amiga, biganda Com a roupa Ainda bem que eu te tenho na minha vida Nossa, mas eu tô horrível Por Deus Nossa, mas eu tinha uma roupa melhor Eu vou reclamar com o moço, mulher Ai, que roupa mais sem graça Meu, hein Mulher Mulher, põe a roupa Mulher, põe a roupa Mulher, põe a roupa Mulher, põe a roupa Já coloquei a roupa Mulher, que porra é essa? Mulher Mulher, me solta nessa moto Mulher, eu já vi a série que ele Meu Deus, mulher Será que eles já vão me matar? Mulher, eu já vi a série que ele Vamos dar oi, oi Mulher, eu já vi a série que ele O que que é você? Oi, oi Fala tu, fala tu Eu acho que eles vão Bora Oi, oi Oi, oi Oi, moço É aqui, é aqui, moço Qual foi a primeira mensagem que vocês receberam? Pera que eu sou ruim de memória O jogo Você foi convidado a participar dos meus jogos Só a primeira mensagem E a da frente? O jogo Não, não, a da frente O que que é da frente? O jogo Não pode guardar essa moto ao fundo do golpão Mulher, eu não entendi nada que ele falou Eu também não Eu pensei que a gente ia à jantada Mulher, ele tava falando da frente Eu não tava entendendo Eu vou à frente Era pra deixar aqui no fundo Ah, a Maisy, a Maisy tá ali? É a Maisy Maisy O que que você tá fazendo aqui, gente? Eu recebi mensagem de um demônio Oi, Flo Flo? Oi, Flo Oi, Flo? Ui Nossa Gente, que medo Ai, que medo Nossa, dá muita agonia Teu avisão, meu amor? Ah, não Tinha o Red aqui, não Nossa, sobrinha Você por aqui, sobrinha? Cadê sua filha, Pandora? Tu vai me lacrar aqui A gente vai ficar um chão Tu louco deu da filha e ficou pedindo PJL Que mãe desnaturada do caralho Meu amor, eu sou a maior mãe desse país Usou a filha só pra mídia, só e largou, meu irmão Olha, você tá falando que eu surfo engajamento? Que mãe desnaturada Eu não sou você que surfa em treta, titio Red É, eu surfo Botei um parquinho no surf em treta Bora fazer uma treta? Não, é que eu quero surfar numa treta Se eu quiser surfar em treta, é só abrir meu Twitter e botar um biscoito Vou lançar lá Aí tua galera me xinga, minha galera te xinga de volta Isso, eu amei, eu gostei Não, depois o senhor vai dar um expose de boa Então eu não vou não Vou lá marcar depois dele, gente Pera, é meu pai? É que pai? Não Todo mundo imóvel, a gente vai começar a tirar o capuz de cada um Ui, porra, Deus Todos, meu som, todos pra parte branca Meu Deus, que pariu Flô, pronto, você levou a gente, Flô Cadê meu amor? Desença, desença Para, Deus Ele caiu, ele caiu, ele caiu Por favor, me ajuda que alguém me puxa Tá enxergando? Tá enxergando? Como vocês estão vendo, é uma ponte com várias telas de vidro Eu vou ficar aqui e deixar pra você matar É eu aí? Todos esses vidros, alguns quebram, outros não quebram Meu Deus Como é que vai funcionar? Todos poderão ir em qualquer vidro, porém, já sabe Se um quebrar, infelizmente, está eliminado O que não pode fazer? Primeira coisa, derrubar Você não pode derrubar o seu amiguinho Que ódio Empurrão, etc, não Ameaça, pode Pode ameaçar Por quê? Porque mais de uma pessoa pode ficar na plataforma Ai, eu queria empurrar, que ódio Gente, como eu foguei isso? É impossível Não, cara, mas olha só Só pra saber, não Só pra saber, irmão Isso aqui não é bagunça 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 Será que tem algum mistério? Gente... Vocês têm um tempo limite de 30 minutos Eu não sei nem se eu vou ir pular sem cair Vai mais escuro Não pode ir por coisa roxo, gente Vocês estão vendo que segurando o vidro existem umas hastes roxas, né? Vocês não podem andar pelas hastes Não pode ir pelas hastes roxas, tem diferença? Olha, pode ir pelo coisa roxo Vai lá, Kelly, vai lá Eita, botou pra fuda, é isso, porra Tá bom, tá bom, tá bom Ela é a maior Vocês oito irão passar pela prova nesse momento A primeira rodada será oito pessoas Vocês estão ali pra escolher as casas que vocês quiserem Lembrando, não pode derrubar da forma tradicional Não pode dar soquinho Velho, mas não tem diferença, chat O único que pode fazer é defender a sua casinha, pronto Vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vamos respeitar a vez dos primeiros aqui Quando vocês quiserem, tá valendo Por conta do caralho Oh, ele conseguiu, ele conseguiu, amiga Mulher, eu não consigo nem pular desse jeito Passa a tua câmera pelos vidros Alguém morreu no vidro Mais quatro aqui, mais quatro Eu vou me beijar Eu vou me beijar Mais três Eu não quero, eu não quero, eu não quero Amiga Eu vou muito fazer isso, amiga Eu vou muito fazer isso Vem, 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 vem Como que pula, mulher Calma aí Calma aí Amiga, é certeza Eu vou assim, um aqui, dois aqui Um aqui, dois aqui Mano, eu vou muito cair Gente, eu tenho certeza Eu quero ser áudio Porque eu tenho certeza que eu vou voar A gente vai encontrar isso aqui A gente não precisa ir agora Tem muito tempo ainda Vamos analisar, vamos analisar Não, esse aqui eu já decorei Esquerda, direita, esquerda Direita, direita, esquerda Ai, nossa Eu tenho certeza que eu vou pular E eu vou sair, velho Nossa, eu vou fazer igual esse menino É muito difícil Olha lá Como que pula, gente Como que pula Tá com muita muvuca aí Tá com muita muvuca O tanto de gente no chão Meu Deus Ah, o vidro que não vaza, ó Vocês estão vendo O vidro que é certeiro Ele, ó, ele para a câmera, ó Esse aqui vara, tá vendo? Eu achei, tá vendo, ó O vidro vai Esse vidro para Imagina, eu já caio aqui Por Deus Gente, eu tenho certeza que eu vou cair Eu tenho certeza que eu vou cair, chat Direita de novo Gente, eu não sei pular Chat, é muito longe É muito longe Ai, gente, não vai Cala Gente, eu tô me tremendo Nossa, eu vou pular e vai dar merda É aqui, é aqui